Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui mais uma conta digital que eu adquiri para mim, que é a conta do BRB Card. Recentemente o Flamengo, em parceria com o Banco BRB, criou o cartão BRB e eu solicitei o cartão, só que felizmente eu não fui aprovado no crédito. De início eles tinham me aprovado um crédito de R$1,00 e depois com a chegada do cartão esse valor sumiu. Eu vou mostrar aqui o cartão para vocês e depois vou mostrar a conta para vocês como é que é. E uma novidade também é que o BRB está aprovando agora limite para crédito pessoal. Então vou estar mostrando tudo isso para vocês no vídeo. Antes de mais nada eu queria dizer para quem for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Estou postando um vídeo por semana, toda quinta-feira, a partir da meio-dia e já está saindo vídeo no canal. E quem já é inscrito aí, ativa o sininho aí e se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários aí que eu venho responder. Dei um corte aqui no vídeo galera, que estava vindo aqui o carro do gás, né? Senão ia atrapalhar aí. Então, ó galera, o cartão ele vem nesse envelope aqui, ó. Como vocês podem ver. Está escrito aqui BRB e eu vou abrir aqui e mostrar para vocês, ó. Aqui atrás aqui já tem algumas informações, né? Como o telefone aí da central de atendimento, o saque, ouvidoria. Aí tem o... O e-mail aí para você estar entrando em contato com ele. E aqui galera, como vocês podem ver, aqui já se encontra aqui o cartão. Eu vou tirar aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é o cartão que eles enviaram, né? É o cartão BRB, né? Esse cartão aqui, ó, como vocês podem ver, ele veio na função débito, né? E... Junto aqui com o cartão, galera, veio essa cartinha aqui que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês, ó. Olha, aqui já tem algumas informações do cartão, né? Está dizendo que ele tem aquela tecnologia, o NFC, né? Que é o pagamento por aproximação. Vocês... Com as informações aqui sobre o aplicativo, vai você estar baixando, né? Aqui outras informações também. Que não tem muito o que mostrar, galera. O cartão é esse daqui, ó. Ele vem na... Na bandeira Mastercard, né? O cartão, ele é bem bonito, galera. Eu... Comparando com outros cartões aí, ele tem um... Diferencialzinho nele, né? Então, vou entrar lá no aplicativo agora, vou mostrar a conta para vocês. Do BRB. Então, galera, já entrei aqui no... No aplicativo aqui do BRB. E... Vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco da interface aí do aplicativo. Como vocês podem ver, é um aplicativo bem simples, né? Não tem muito... Muito detalhe, né? Aqui tem algumas opções aí de coisas que você consegue estar fazendo, né? Que a maioria das contas tem, né? Que é pagamento de boleto, pagamento de conta, transferência, o depósito. O depósito deles é... Via caixas, eletrônico. E tem a opção de gerar boleto também, né? Gera o boleto lá. Aí você paga e o valor caiu, é debitado na sua conta. Tem a aba de investimentos aqui. Tem seguros. Cartão pré-pago. Aqui é para consultar os seus comprovantes, né? Aqui, na parte de benefícios aqui, ó. Se vocês clicar, eles vão direcionar vocês para um link lá do BRB. Onde vocês conseguem estar consultando os benefícios, né? E... Tem outras opções aqui, que é o de débito automático. Gerenciamento de aplicativo. Solicitar o cartão. Como vocês podem ver, eu clicando aqui em solicitar o cartão. Não há oferta disponível no momento. Ou seja, eu não tenho oferta de crédito no momento aí com o BRB. E... Hoje pela manhã, eu entrei aqui e vi que... Eles estão liberando aí um limite de crédito aí. No meu caso aqui, eles liberam um valor de R$400,00 aqui. Aí vocês cliquem aqui, vocês têm mais um pouco de informações aqui. Então... Esse daqui é um cheque especial, né? Eu não sei como é que funcionam as taxas do cheque especial aí do BRB. Mas, normalmente, aí os cheques especial dos bancos aí são muito altos, né? Então... Por esse valor aí, não compensa pegar, né? O valor de R$400,00, pra você estar pagando juros bem altos aí. Pra você pegar R$400,00 e acabar tendo que pagar aí R$500,00 a R$600,00. Não compensa, né? Então... Mas, pra quem tá precisando, né? Às vezes, pra muitas pessoas, esse dinheiro aqui vai ser a saída de um sufoco, né? Então, no meu caso, já não é interessante. Eu tenho diversos cartões aí, né? No caso, se eu precisar, posso estar utilizando o meu próprio cartão de crédito. Que... Não vai entrar juros aí, igual esse limite dele. E... Então, é isso. A conta, como eu falei, é bem simples. Eu fui aprovado nessa conta aqui, galera. Tem mais ou menos uns... Mais de um mês que eu fui aprovado. Só que... Eu tava com outros conteúdos aí na frente. E tava sem tempo aí pra tá gravando o vídeo desse cartão, né? Só que hoje, como eu vi que tinha esse limite de crédito aqui de R$400,00. Eu achei interessante trazer essa novidade aí pra vocês aí. Então, o BRB aí tá liberando aí limites de crédito aí pra... Os correntistas. Mesmo quem não tem um cartão de crédito aí do BRB. Então... Vocês que têm a conta aí, que não utilizam, igual era o meu caso. Essa conta, como vocês podem ver. Tá zerado o saldo dela. Eu não utilizo ela. Então, vale a pena vocês... Entrar aí e... E ver aí se liberaram algum limite aí pra vocês aí. Quem sabe aí, agora pro final do ano aí já... Dá pra fazer alguma coisinha, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. E... Quem for novo no canal aí, ó... Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.